Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer peito de frango recheado vou começar fazendo uma misturinha aqui de ervas aqui eu tenho salsinha, ela tá assim porque tá congelada então salsinha, vocês coloquem a gosto de vocês vou colocar um pouquinho de coentro também a gosto de vocês e dependendo do tanto de peito de frango que vocês vão rechear a cebola eu vou colocar desidratada vou colocar duas colheres de sopa de cebola desidratada e uma colher de sopa de cebolinha desidratada vou colocar um pouquinho de manteiga, um biquinho de colher de manteiga e uma colherzinha de azeite agora eu vou misturar bem aqui essas ervinhas cheirinho de erva tá delicioso eu quero assim sequinho mesmo, por isso que eu não vou colocar mais azeite nem mais manteiga, que eu quero assim uma ervinha mais sequinha não quero encharcada de nem de azeite nem de manteiga agora eu vou reservar as minhas ervinhas eu vou fazer só dois peitos, então aquele tanto de ervas que eu separei foi suficiente pra mim se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar um joinha pra mim subscrever o canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária aqui do meu canal agora eu vou abrir o peito do frango assim espalmar ele bem pra poder rechear agora eu vou colocar o peito que eu cortei no meio de dois plásticos e vou bater com um martelinho de carne pra ele ficar mais fininho já dei uma marteladinha aqui pra abrir um pouquinho mais o peito do frango agora eu tô colocando um pouquinho de sal vou operar com salzinho pimenta isso daqui é alho agora eu vou rechear agora eu vou rechear aqui com as ervinhas queijo ralado esse aparelho, esse aparelho você já rala o queijo aqui e depois aqui você já tem umas aberturas aqui pro queijo sair por aqui dá pra ralar queijo, dá pra ralar cenoura eu achei muito legal isso daqui, eu adorei bem prático aquelas coisinhas que você compra paga um euro ou dois e tem utilidade depois ó, só fechar aqui tá fechadinho o queijo tá aqui dentro agora eu vou enrolar o meu peito de frango com o recheio dentro vou enrolar com barbante para ficar bem preso vou amarrar vocês usem o queijo que vocês gostarem para poder rechear aí vocês podem usar outra coisa se não quiserem usar queijo pode usar presunto pode usar o presunto e o queijo pode usar o recheio que vocês quiserem no frango de vocês o meu eu vou usar o queijo mas vocês podem usar o queijo que vocês gostarem o queijo é sempre bom pôr mesmo que pôr presunto, que pôr cenoura ralada que pôr outras coisas assim é sempre bom pôr o queijo também que o queijo é que dá aquele gostinho especial aqui eu tenho a assadeira que eu vou colocar uma folha de papel manteiga nela e vou colocar os meus peitos de frango aqui na verdade eu acabei fazendo três fiz um outro pequenininho vou colocar aqui no meio agora aqui por cima eu vou colocar um pouquinho de alho uma pitadinha de sal um pouquinho de azeite em cada um deles vou levar no forno para assar forno a 200 graus até os meus peitinhos de frango ficarem bem assadinhos vou fazer um molinho aqui para colocar em cima do meu frango aqui eu tenho cebola roxa estou fritando e um dentinho de alho depois eu vou colocar o molinho de tomate caseiro temperar com sal e pimenta e o molinho está pronto coloquei o molinho caseiro um pouquinho de sal um pouquinho de pimenta e só vou deixar ele ferver para apurar molinho caseiro de tomate batido que eu faço em casa qualquer dia eu vou colocar no canal meu franguinho ficou 45 minutos no forno a 200 graus eu acabei de tirar agora do forno vou deixar ele esfriar um pouquinho e vou tirar os barbantes deles vou tirar o barbante e vou cortar ele todo assim em rodelas para vocês verem o recheio por dentro como é que está fica super recheadinho e o frango fica super macio bem assadinho está bem assadinho bem recheadinho super macio fácil de cortar e bem úmido já cortei todo o meu franguinho deu o barbante cortei agora vou colocar o molinho que eu fiz por cima queijo ralado eu estou usando eu usei queijo ermental no meu mas vocês podem usar mussarela ou queijo que vocês mais gostarem parmesão aqui por cima também vai muito bem e forno novamente uns 10 minutinhos só para o queijo derreter ficou 10 minutinhos no fogo o meu franguinho e já está prontinho para comer está quente a beça vou experimentar e vou dizer para vocês se está bom ou não delicioso franguinho para comer com um brócolizinho com uma saladinha uma refeição low carb deliciosa uma salada um brócolis uma couve-flor para o que vocês acharem melhor esse foi o meu vídeo de hoje deste frango recheado maravilhoso obrigada gente fiquem com Deus beijos e até o próximo vídeo brócolis abeus abeus e abeus abeus